Amanhã foi tensa, nesta quarta-feira, nas ruas de Marabá, com direito a live no Instagram e tudo. Um taxista clandestino foi abordado por agentes do DMTU e furou o bloqueio. Ele foi perseguido até a porta de sua casa, no quilômetro 7, no local mais confusão, e a guarda municipal e a polícia militar tiveram de ser acionadas. Um filho do taxista, de apenas 14 anos, teria se armado com uma faca, na intenção de defender o pai, e acabou atingido por spray de pimenta, lançado por um dos agentes. O taxista envolvido na questão, José Oliveira de Carvalho, o popular de hoje, que é ex-vereador, questiona o papel do DMTU. O DMTU foi criado para orientar, fiscalizar e educar o trânsito. E não está batendo no povo de Marabá, derrubando os motoqueiros, passando por cima. Agora mesmo, um agente do DMTU lascou uma caminhoneta no meu carro aqui, que acabou com a lateral, literalmente o meu carro está destruído na lateral. Eles pegaram um carro não oficial, eu não sei como é que... Eu já trabalhei na prefeitura, eu nunca nem tinha visto departamento nenhum andar trabalhando sem carro com característica. Isso é proibido por lei. José pegou ainda mais pesado nas críticas ao órgão. Porque eles querem ser o coronel de Marabá, e não pode. Hoje eles fizeram isso comigo. Quiseram arrebentar minha casa aqui, jogar spray de pimenta num filho meu de 13 anos, 14 anos. E é isso aí, o DMTU precisa se orientar e saber que ele é um órgão, ser um funcionário público. Mas o povo de Marabá não merece uma situação dessa. No DMTU ninguém gravou entrevista, mas a direção do órgão informou que pelo menos três veículos são apreendidos semanalmente em Marabá, fazendo serviço clandestino de lotação. Disse também que o veículo descaracterizado não é utilizado pelo DMTU para fazer abordagens, mas apenas para repassar informações. Mas, por outro lado, a direção do órgão reconheceu que a orientação é para que não sejam feitas perseguições a veículos que fugirem da fiscalização e que seja lavrada apenas a multa. Uma outra informação repassada pelo DMTU é de que, para atender aos usuários do transporte em São Félix e Morada Nova, existem duas empresas de táxis lotação, uma com 80 veículos cadastrados e outra com 40 veículos, ao passo em que os veículos utilizados de forma clandestina somam em torno de 45 carros que não se cadastram nessas empresas legais porque não conseguem preencher os requisitos exigidos, como, por exemplo, estar com o licenciamento do veículo em dia. Os agentes envolvidos na operação fizeram um registro de ocorrência policial sobre o caso.